Música Em dezembro, Palmital registra temperaturas altas e um calor intenso. Mas tem um lugar na avenida Reginaldo da Leão, onde parece cair neve. Música O chão de madeira e a decoração característica nos faz sentir o friozinho do Polo Norte. Música Aqui, cada cantinho da casa tem um toque especial, um toque de amor que conta uma história. O cardeal canta a chegada do bom velhinho, a melodia enche a cidade de alegria e o Polo Norte se prepara para a chegada do Natal. Cada detalhe foi ideia da Cris, que coloca em cada cantinho da casa o espírito natalino e ela conta que cada uma das mil peças foram escolhidas a dedo. A minha proposta de Natal, às vezes eu nem vou tanto por quantidade ou por muita variedade. É aquilo que toca o meu coração. Por exemplo, assim, eu olho, aí eu falo e sempre eu associo alguma coisa também, né? Então, nunca eu compro a esmo. É tudo caso pensado. Em maio, sempre começa a ter os lançamentos. Então, eu faço um rastreamento das empresas que tem aquilo que eu estou buscando para aquele ano. O tema escolhido foram animais. Eles decoram a árvore que fica na entrada da casa. A estrutura de mais de dois metros está cheia dos bichinhos e não para por aí. No meio dela tem um vale onde o trem passa e no pé da montanha os animais esperam a chegada do bom velhinho. E numa coleção tão vasta não poderiam faltar as raridades. O acervo também conta com dois itens de colecionador. Um casal noel de porcelana e uma peça que veio do outro lado do globo, lá da Rússia. Mas nem sempre foi assim. Cris relembra outros natais. Memórias que guarda com carinho de quando ainda era pequena e morava na água sumida, na zona rural de Palmital. Então, a minha mãe pegava um galho de goiabeira, colocava numa lata, enchia de algodão e dava as bolas coloridas, aquelas bolas que quebravam, que se você derrubasse, virava caco. Então, nós tínhamos todo aquele capricho, aquela delicadeza de pegar na mão, com todo o cuidado, para enfeitar a nossa árvore de Natal. Era simples? Era. Mas tinha. Havia. Na fazenda Gasparito, foi onde ela teve o primeiro contato com a magia do Natal. E a minha tia era uma das donas dessa fazenda. E teve um ano que ela enfeitou tudo. A fazenda ficou coisa mais linda, ficou iluminada. E reuniu todas as crianças, porque tinha duas colônias lá. E reuniu todas as crianças. Era doce, era bolo, era festa. Então, acho que isso me marcou muito na minha infância, né? Essa alegria. Eu acho que preencheu todos os nossos sentimentos, os meus sentimentos. Acho que preencheu tudo. Então, para mim, isso ficou eternizado no meu coração. Essa alegria, esse acolhimento. Há 25 anos, quando casou com Marquinhos, Cris levou o amor pelo Natal para casa. A coleção do casal começou bem pequenininha, com apenas dois buraquinhos do Papai Noel, que ainda fazem parte da decoração. E, claro, que ela também passou a tradição para o filho dela. Quando eu fui mãe, o primeiro Natal do meu filho já começou. Eu já tinha um pouco da minha coleção. E, para mim, ver o olhinho dele brilhar como a árvore de Natal e tudo mais, né? Eu acho que eu enganei ele com o Papai Noel há uns par de anos, vários anos. E muito além da beleza e tradição. O Natal é a lembrança do amor e da esperança. De lembrar quem um dia fez companhia no dia 25 e hoje não está mais aqui. Mas que sempre vai ter um lugar especial no coração. E eu falo assim, para renovar a nossa fé e a nossa esperança, nós temos que buscar essa força para renovar. Porque a fé nossa, ela é construída. E a nossa esperança, ela tem que ser renovada. Então, para mim, tudo isso é um pouquinho de magia no coração de cada um. E a nossa esperança, ela tem que ser renovada. E a nossa esperança, ela tem que ser renovada.